Música Amar teu pai, tua mãe Aqueles que te dirão a vida Para que Deus dê aqui na terra, meu irmão Se prolongue mais e mais Se teu pai não estudou O respeito a sou Talvez ele é pobre demais O respeito a sou Talvez não tenha valor na sociedade Ele é mesmo teu pai É aquele que te deu a vida, meu amigo O respeito a sou E é... E é... E é... E é, lele E é... E é, lele Que... Amém. Aqueles que te deram a vida Para que Deus dê aqui na terra, meu irmão Se prolonguem mais e mais Tate ouve, dá o roloá O sombango Deie, caguete, timuê O sombango Se o teu pão vende saco na praça Respeita, respeita, respeita Talvez é uma zongueira Respeita, respeita, respeita Talvez me empurra o cangolo Para ganhar seu pão Respeita, respeita É aquele que te deu a vida, meu amigo Oh, respeita só Tate ouve, dá o caguete, latimuê Mandiangue Usumba, usumba, usumba Ndangue Katangale Usumba, usumba Ndangue Tate, tate ouve Respeita, respeita, respeita Respeitemos nossos pais Nossas mães Eles merecem Porque foram eles Que deram-nos a vida Amém Obrigado